Galera das teclas, tudo bem com vocês? Pessoal, vou mostrar pra vocês hoje aqui a demonstração do ritmo do antes dos teclados e o véio da pisadinha, tá certo? Música nova pra vocês aí, tá saindo o véio da do antes dos teclados e vou mostrar pra vocês aqui. Antes de tudo, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, ativem o sininho das notificações pra você ficar bem informado, tá certo? Toda vez que chegar vídeos novos. Então, vamos lá pra demonstração. Música 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 Música